Música Ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 6 de maio, a inauguração do contorno da Raposo Tavares. A obra iniciada em abril do ano passado foi inaugurada pelo governador Geraldo Alckmin e contou com a presença de diversos convidados e autoridades municipais e estaduais. Durante o evento, o governante e outras autoridades puderam falar sobre a importância deste empreendimento, que deve trazer mais segurança e agilidade para os motoristas e pedestres que circulam pela região, diminuindo uma das maiores causas de mortes no Brasil. Era homicídio, hoje é acidente rodoviário e geralmente perto das cidades, na área urbana. Era atropelamento, carro, moto. Então, este contorno de São Roque é segurança, salvar vidas, trazer tranquilidade aos usuários da rodovia e à população desta grande cidade. É uma obra extremamente importante para a região. Com essa obra a gente consegue trazer muito mais segurança e muito mais fluidez. Então, com a obra nós conseguimos contornar a cidade de São Roque e separar o tráfego de longa distância do tráfego local, do tráfego do município de São Roque, principalmente caminhões. Isso traz mais segurança e fluidez para todos. É uma obra de extrema importância, vejo que ela coloca São Roque hoje definitivamente no caminho do desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem rodovias. O Jornal da Economia está aqui no contorno da Raposo Tavares, trecho entre os quilômetros 58 ao 60 da Raposo, que foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 6 de maio. Este trecho visa trazer mais conforto e segurança ao motorista que dirige nesta região. Com um investimento de mais de 84 milhões de reais, o novo contorno contempla uma pista simples, com duas faixas de rolamento, sendo uma por sentido, passando pelos bairros Jardim e Vilaça até o Junqueira, se estendendo até a via da região da fábrica Tecama. Mas as obras da Raposo não param, com a duplicação da rodovia entre São Roque e Mairinque, obra que deve ficar pronta em março de 2017, além do futuro projeto de duplicação até a cidade de Sorocaba. Esta é a próxima etapa. Então, de São Roque, entregamos o contorno de São Roque, São Roque e Mairinque já começou, fica pronta em 10 meses e está sendo elaborado o projeto Mairinque, alumínio até a Sorocaba. A pró-obra ainda é para o final do contrato, cerca de 2020. A gente está tentando antecipar, mas hoje trabalhando no projeto. Então, o importante é uma obra que está prevista e vai ser executada. Mairinque, 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 Mairin, 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 A CIDADE NO BRASIL